Cinco horas da tarde, tá? Ó, tá o breu, tá o breu, tá o breu Quase que eu jogo a câmera na sua cabeça Você se salvou por muito pouco Se tivesse passando alguém aqui ia tomar uma camerada Não ia, porque eu não ia fazer isso, né? Ah, você já quase fez, Nilce Então, acho que você já fez pelo menos uma vez Uma vez você já fez Não sei se eu mostrei pro público, porque tem coisas que eu guardo só para mim Mas Pode ter acontecido Tem coisa que ela guarda só pra ela, tem coisa que ela perde A gente vai agora na London Drugs Que é a drogaria que vende coisa de câmera Aqui no Canadá é meio estranho Você vai na drogaria, o que você vai comprar lá? Dá pra você comprar mala? Dá pra você comprar flores? Dá pra você comprar refrigerante? A parte de drogaria mesmo É um pequeno quadrante dentro da loja É, mas chama London Drugs Drogas de Londres E é no Canadá e vende câmera, vamos lá Eu não sei o que aconteceu no caminho pra London Drugs Mas aconteceu alguma coisa Porque o Leon de uma hora pra outra virou nada mais nada menos Que a metralhadora de trocadilhos O que que o Cebolinha disse pra alguém que tava enchendo o saco dele? Miele O que que o bebê respondeu na chamada no primeiro dia do maternal? Professor, presente! Como é que você sabe que a coisa chegou no final? Ela caibou, Nilce Aí bro, é noise Me perguntaram se ele vai chegar Eu falei, não se preocupe Ele vem A Geralda me perguntou o que que eu achei Eu falei Massa G O Tião tava em apuros Aí eu falei Salva o Tião A Esther me perguntou se ela podia pegar um Eu falei Pegue Esther Nilce, sabe onde eu tô com uma coceirinha? Nas costas Eu queria entrar nessa loja Mas lotou Lá atrás eu não entrei porque lotou Mas aqui Coube O Thor me perguntou onde eu encontrava alguém puro Eu falei Puro Lá Thor Casei com ele, Brasil Casei com ele, Brasil Casei com ele, Brasil Não, Leon, você não vai pôr o chapéu Você não sabe de nada, Nilce Não, porque não cabe na minha cabeça Mas usa sua imaginação, tá? É um pinguim cheio do Papai Noel Aí, perderam 10 dólares Vocês podiam ter ganhado O Leon tem um vício Toda vez que a gente vem aqui Ele para pra ver bolsa de câmera Não sei porquê Tem trocentos bolsas de câmera em casa Não sei porquê A loja tá toda enfeitada com coisa de Natal Peraí, agora eu posso abrir isso aqui Eu imagino a frustração que é do pessoal aqui de Vancouver Porque não neva Lá no Brasil a gente fala assim Natal mesmo é Natal do Hemisfério Norte Por quê? Porque lá neve, é o Natal branco É o Natal do Papai Noel Que vestir aquelas roupas vermelhas quente Vancouver tá no Hemisfério Norte Só que não tem neve Ainda bem Muito obrigada Não faz questão Alguém disse que não nevava em Vancouver Vancouver fica chateada Porque não neva no Natal em Vancouver Vancouver não tem neve em Vancouver Foi só porque eu falei isso ontem Não tem neve Tá caindo um pedilo lá fora Hoje o céu desabou Só pra me provar o contrário A cara de quem acordou cedo Pra ir ao Tim Hortons Tomar um café ficou preso na neve Você atolou? Não, você não tá entendendo Tipo assim, tá de afudar o pé já O Leon foi colocar o pé na neve Para tomar café no Tim Hortons Geladinha Tem café em casa Não, 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 mas não tem Muffy com ovo Tem muffin com ovo? Não tem, tô vendo? Não, não tem muffin com ovo Onde é que tem muffin com ovo? No Tim Hortons Ele trouxe um croissant pra mim? Ele não trouxe um croissant pra mim Ela não pediu Ela não pediu dessa vez Eu sempre peço Aí eu deixo subentendido, né? Porque assim, a pessoa come croissant Uma vez Deixa eu explicar Deixa eu explicar Deixa eu explicar o que aconteceu hoje Eu voltei do Tim Hortons debaixo de neve Todo encharcado, pé molhado Eu entro aqui em casa Nilce, cadê meu croissant? Ô Nilce, você não pediu Não, eu sempre peço croissant Não Nilce, eu só pedi ontem uma vez Leão, você não pensa em mim Eu sempre penso em você Eu saio assim, eu penso O Leon comeu? Por que você não pensa em mim? Fala para a internet Nilce Por que meu bem? Por que meu bem? Nilce Eu não sabia se você queria Eu avisei que eu iria Você não pediu nada Eu assumi que você não queria Mas você... Eu soubelecida aqui diante da internet Leão, eu sempre vou querer um croissant Não, deixa eu acabar a história Não, não, não Brasil, eu sempre vou querer um croissant Eu não acabei a história Muffy com ovo, não Não, deixa eu acabar a minha história Não foi só isso Nilce, você não pediu croissant Eu peço croissant Ontem você trouxe o croissant Eu não fiquei com fome Agora eu estou com fome Nilce, você não comeu o croissant que eu trouxe Porque ela pediu para eu trazer o croissant O croissant ficou até as 3 da tarde Mas eu comi Na mesa da sala Mas eu comi depois Em cima ali dentro do saquinho do Tim Hortons Mas eu comi depois O gesto é que significa Mas Leão, eu passei várias vezes ali na sala Tava aquele croissant esfriando em cima da mesa Não quer dizer que o nome desse gesto Você comeu 3 da tarde para não estragar Aí eu quis sair para comprar o raio do croissant Ele quis sair na neve em Brasil Você acha que eu ia deixar? Não, tomou os tênis da minha mão Tirou meu casaco Falou, você não vai Não, aí eu falei Eu vou nisso Ela foi e puxou a carteira do meu bolso E saindo e correndo pela casa E só não levou a chave porque eu escondi Tá? Gente, ele não ia sair na neve, né? Poxa Gente, essa mulher é doida Doida de amor para você, meu bem E de fome, porque eu queria um croissant, né? Gente Você acha que eu vou deixar ele sair na neve sozinho para buscar um croissant? Que ele não buscou Então por que você ficou brigando que eu não trouxe? Por causa do gesto, meu bem Tipo, lembrar de mim e saber que eu vou ficar com fome Por que você não pediu um croissant? Como é que eu vou adivinhar? Ontem você pediu e não comeu Acaibou 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 Neva lá fora, mas aqui dentro tá quentinho Tá quentinho, é A gente recebeu uma notícia que aqueceu o coração Exatamente Vou explicar a história Sim, vá Nilce Nós somos antigos do Youtube, né? O Leon mais do que eu, porque ele começou bem antes e tudo mais Obrigado, vim chamar de velho, mas beleza Havia vários Youtubers Sim Entre eles, o Erico Graça O Erico Graça Que nós conhecemos e tudo mais Ele começou no Youtube em 2012, se não me engano, uma coisa assim É das antigas Youtuber Raiz Youtube Raiz, é Ele já fez vários tipos de vídeo Vlog, Gameplay E ele tinha um canal de Hearthstone aqui no Youtube Só que ele veio a falecer de uma doença recentemente E ele era um jogador de Hearthstone muito conhecido pela comunidade brasileira Hearthstone, quem não sabe, é um jogo da Blizzard de cartas A gente já mostrou lá no Coisa de Nerd e tal A gente jogou, eu joguei contra Nilce Foi o jogo que motivou eu sair vestido de banana pela cidade Porque eu perdi pra ela Ele faleceu Tanto a comunidade do jogo quanto a comunidade do Youtube ficou muito abalada E houve uma movimentação Pra que ele fosse de alguma forma homenageado pelo jogo que ele tanto gostava O Hearthstone O pessoal da Blizzard também tava muito tocado E aí o pessoal da Blizzard Brasil entrou em contato com o time de desenvolvedores do jogo Eles concordaram que essa homenagem precisava ser feita E hoje a gente leu a notícia de que foi feita de fato Isso eu achei muito legal da Blizzard A Blizzard colocou a frase, o bordão dele no jogo Então tipo, se você for jogar lá o jogo tem o tudo susto Quando você abre o jogo a voz do estalajadeiro Declama o bordão que o Erico abria os vídeos dele desde que a gente conhece ele no Youtube Tudo susto né Fala galera, tá tudo susto? Eu achei muito legal, tá A Blizzard é engraçado porque é uma das maiores empresas de games do mundo É o grupo Blizzard Activision, Activision Blizzard Mas ainda assim é uma empresa muito ligada à comunidade E lembra dos jogadores assim Que eu acho que precisam ser lembrados Pessoas que foram importantes na comunidade E eles trazem essa homenagem muito legal Eu, eu, eu... É, é legal, é legal Eu achei muito bonito Eu achei que foi um gesto de valorização Não só da comunidade mas da pessoa mesmo né Valorizar um trabalho, reconhecer um trabalho Porque a gente faz conteúdo pro Youtube E as vezes a gente menciona alguns jogos e tudo mais E as vezes as empresas não estão nem aí pra quem está produzindo conteúdo né E ai você vê um gesto que é justamente o contrário De valorização daquilo Achei muito bonito Parabéns Blizzard Não perca isso Isso é muito legal Com certeza a comunidade valoriza isso também né Se você conheceu o Erico e quiser conferir essa homenagem Tá lá no jogo Hearthstone Eu vou deixar o link aqui na descrição É de graça, não custa nada Se você gostou desse vídeo deixa o seu like Inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda E aqui do lado tem outros vídeos recomendados no canal Fiquem bem Até mais Tchau Tchau Tchau